Essa aqui é a mulher, é a rainha do vaquero Mulher você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaquero Você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, o que eu sinto por você Em a mão do tempo a par Quando você me abraça Sorrindo dizem voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra teus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar For contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Oh Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Também no branco e sereno És de uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo bem você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Aô! Aô! Paixão! Vocês estão vendo aquela mulher da luz amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembrasse que foi amada Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu me amava sorridente Ela andava e eu lhe enchia de amor Por causa Por causa de conversinhas E fofoca de amiguinhos Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Mas essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que eu te dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor Nosso amor era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição 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 Passando de mão em mão Passando de mão em mão Se vendendo por costão Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava que aquela mulher da luz amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão E pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra você me conformava Com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei Não podia ver aquela mulher da luz amarela Que eu pensava em me matar Que eu desgostaria demais Comprei logo uma passagem E saí daquele lugar 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 Mas além de Deus não tardo Que se faz aqui se paga Essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Tem casa pra morater E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandrecos da luz 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 E eu tenho penada Aquela mulher da luz amarela E a saia de outra cor A doença lhe venceu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor E deixou livre o seu cantor Eu sou muito feio Feliz você vaqueiro Me criei no sertão Pegando gato O simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa jovem Tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando o céu Cinco horas da manhã Pense em Deus E pra luta me levou Porra vista no pátio da fazenda Vejo gado malhado em todo campo Eu por ser da fazenda Eu por ser da fazenda Bom raqueiro Vou de ponta de pé pra o terreiro Atendendo os recursos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada me escore da janela Tô um beijo na filha do patrão Dos finais de semana tem forró Eu termino mais cedo meu trabalho Tô comita ao cavalo e prendo gado Guarda-sela O jibou e o chucar No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Que invejosos coxincham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço o raqueiro pra ser bom Decidi falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado diz que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Eita menino Eita menino Semana mais tão bacana Até mais seu rio Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Minha vida Minha vida é um romance Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança A esperança é tardida Quando eu contar Minha vida Dói em qualquer coração Já amei Já amei Já fui amado Fui feliz Bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grandes provês Desfrutei Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Fosse morar no meu pé Boa noite de Santo Antônio Fui lançar em um salão Encontrei uma garota de uma linda feição Lhe convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei Nem fui querida Observei essa amizade Que vem trazendo saudade O resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente E a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente a casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Chegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu de seus pais Dando adeus pra nunca mais Desta hora de amargo Comigo eu guardei o lenço Que eu recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Porta de letras marés Perdi toda esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha ela Era um E, um A e um B As letras do Nuno e C Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando o Nuno nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Com o lenço que ela me deu Quando o Nuno nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Com o lenço que ela me deu Ei paixão Isso é Caio Vaqueiro que se apresenta agora Representando os esportes das vaquejadas do meu Brasil Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou pela filha do vaqueiro No ágio do amor primeiro fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai ser o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parque sua mãe morreu O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar O ciúme da herança criou ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou o pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse o anjo protetor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando total segurança para cumprir seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer sem o fazendeiro saber Só assim pode crescer forte, belo e elegante Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu Um câncer apareceu, uma grande leuceminha Precisando de parente primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual o fazendeiro morrer O hospital procurou o parente longe ou por pé Mas nenhum dele deu certo para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim sou filho de Marilês Quando eu tinha quase um mês você mandou me matar Graças a Deus estou vivo, sou doado ou compatível Meu sangue é opositivo, por isso eu vim lhe salvar Minha mãe lhe perdoou, Jesus foi meu protetor Um parente me criou, graças a Deus e o bem Sou seu parente mais perto, só o meu sangue dá certo E de coração aberto que o mal se paga com o bem Abraçado o filho seu, o réu se arrependeu Disse tudo que for meu pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança, não preciso de herança Só vim trazer esperança, basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem, por isso eu vim lhe salvar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem, por isso eu vim lhe salvar Ei, meu amor Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também Eu amei uma mulher que jurava me querer E não sei dizer, às vezes eu ria ela dizer Que não me abandonava e antes queria morrer Eu jurei amor eterno e ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito e de repente se acabou Quando menos esperava ela me abandonou Me escreveu uma carta dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se eu fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te quer Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso, enrolei no lance e guardei Entreguei tudo a Jesus e nunca mais te procurei Boa noite de Natal eu estava passeando Quando um amigo meu chegou e foi me falando E alguém que quer te ver ficou ali te esperando Saí sem saber de nada quando cheguei E era ela Na casa de uma amiga Rebruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente te amei muito no passado Mas aquela sua carta me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo-me um botequim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela E nós não vivemos bem E nós não vivemos bem Ai como sofre o ragueiro apaixonado Atormentado de um amor que não é seu Estou amando uma mulher comprometida Na minha vida isso nunca aconteceu No começo eu só ia admirar Tanto olhava aquela mulher tão bem Seu olho é doce, seu jeitinho delicado E eu dominado de amores de amor A toda hora me via lembranças suas Até na rua me lembrava de você Quando passava uma figura parecida A dor ruída de querer e não poder De dia à noite eu me via golfinhar Tava engasgado com vontade de dizer Pra aquela dona que eu estava apaixonado Nem sou culpado disso tudo acontecer Tava tão louco Tava tão louco te olhava fixamente E de repente minha amada me botou E os olhares que antes eram de amizade Hoje ela sabe que neles existe amor Falei pra ela o que estava acontecendo Com as mãos tremendo ela também me falou E me olhava e estava apaixonada Mas é casada e pertence a um outro amor Passou o tempo, começou nossa novela Eu era dela e o amor dela era meu Nós dois vivíamos um rolo esse perigoso Era gostoso, eu senti os beijos seus Fim de semana fui dormir na casa dela Ela tão bela, deitada com o homem seu Naquela noite meu coração em pedaços E lá nos braços de outro homem sem sereu E madrugada a insônia me pegou E meu amor com outro homem lá deitar Ouvi gemidos ela respirando fundo Nesse segundo os meus olhos já choraram Se for amar tem alguém só para sim Porque assim foi o que me aconteceu E meu amor com outro homem se amando E eu chorando ouvindo gemidos seus E meu amor com outro homem se amando E eu chorando ouvindo gemidos seus E meu amor com outro homem se amando Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorão Quando para de chorar Corre pra desanimar Tentando desabafar Tentando desabafar Tentando desabafar Sua triste solidão Não vê nada Toma longa outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa sem sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma longa outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma longa outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Orgulho e opinião Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Dos seus cabis Você faz moda Sem seguir modem Andes, boceiras E brincos pra quê? Você usa jóias E a jóia é você Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Quem mudar o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita Fique Como foi ontem Que chega amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer Seu fã Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Oh, bom dono e cara Sebra raqueirão Que gosta de puxar o gado Sou raqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Estou sofrendo Eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Quem sentiu que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Cai a tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Vem a ânsia e me consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai ser ir em seu lugar Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo Quem sentiu que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se rouba as festas de gado Bebo, fiquem embriagado Comento com meus amigos Ô mulher sem coração Eu não sei por ter razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber Não posso te esquecer Não consigo Cai a tarde o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Vem a ânsia e me consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo vai servir em seu lugar Em mulher dos sonhos meus Cheio de amor estou eu pronto pra te receber Quando resolver voltar A choridão vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenha certeza, meu bem Que eu nunca dei ninguém Como eu amo você Tenha certeza, meu bem Tenha certeza, meu bem Que eu nunca dei ninguém Como eu amo você Chora, minha sanfolia Esse é a luz daquele Não sei não, não sei você Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti